A emocionante história de amor de um vovô taxista que trabalha até hoje para cuidar da esposa. Não deixo ela por nada, nada, nada. Seu Haroldo tem 85 anos, dona Dominga 79. E o casamento dos dois já dura mais de meio século. Ele ama aquela mulher de cima e embaixo, de baixo pra cima, dentro d'água, fora d'água. Ele gosta muito dela. Tudo que esse dedicado senhorzinho faz é juntar dinheiro para pagar o tratamento da mulher. Ele nem imagina, mas no palco do Domingo Jô terá ajuda que precisa para melhorar de vida. A história do cantor romântico que ficou famoso e vendeu 20 milhões de discos na década de 70 e sobreviveu a uma grave doença. Ele decidiu falar pela primeira vez sobre o que aconteceu. Quem é ele? Quem não se lembra do Raio Luca? O encantador bebê branquinho que nasceu em uma família de negros. Ele está completando um aninho de vida e continua esbanjando fofura. O que os pais nem imaginam é que o menino vai ganhar, de surpresa, uma festa de aniversário inesquecível. Dá uma olhada aí atrás, ó. É neste domingo, às 11 da manhã, no horário brasileiro de verão.